Oi, meu nome é Maísa e eu resolvi gravar um vlog de leitura. Antes de mais nada, é a primeira vez aqui no canal, gosta de livros, de vlogs de leitura, de saber o que tá acontecendo no mundo literário? Te faço um convite pra se inscrever no canal, te peço a gentileza pra curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, se inscrever no meu grupo do Telegram, que eu tô sempre postando alguma novidade, perguntando algumas coisas, e foi lá mesmo que surgiu a ideia de gravar um vlog. Porque eu estava lendo um livro tão incrível que eu precisava conversar com outras pessoas. Mas como era uma leitura de um livro que ainda não foi lançado, pelo menos quando eu tô começando a gravar esse vlog, eu não tinha como fazer uma leitura coletiva, e a necessidade de conversar acabou me levando a perguntar lá no grupo do Telegram se as pessoas topariam me acompanhar num vlog de leitura, e foi isso. Então, vamos falar de quarta asa. Eu recebi uma prova antecipada porque eu sou resenhista da Livraria Leitura, inclusive já deve ter saído a minha resenha lá pela News da Leitura. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no site, é só se inscrever, sempre tem dicas ótimas, geralmente uma vez por semana. E quando veio o convite pra fazer a leitura de quarta asa, eu imediatamente aceitei. Porque é um livro que tá vindo num hype crescente, e assim, eu queria muito ler, afinal de contas eu sou leitora de fantasia, é meu gênero de conforto, é o que eu gosto de ler acima de tudo. Então, topei. E é uma história que tá tão boa, que eu precisava realmente conversar com mais pessoas, porque eu curti muito. Eu não sei ainda qual vai ser o resultado final. Tô gravando o primeiro take desse vlog, e então, primeiro eu queria falar que a edição que eu recebi, ela veio numa caixa, que foi belíssima. Então, isso aqui não é a pintura trilateral, ainda não tenho minha edição finalizada. E eu comecei então a fazer a leitura de quarta asa. O que nós temos aqui? Se é que você ainda não sabe o que acontece nessa história que tá fazendo tanto sucesso. Bom, aqui a gente vai encontrar a Violet. Ela é filha de uma general do exército desse lugar, tem uma fama muito grande, os dois irmãos mais velhos dela também entraram nessa academia militar, que tem uma característica bem diferente. Eles passam por um treinamento extremamente árduo, e ao final, pode ser que eles se liguem a dragões. Então, nesse mundo, nós temos várias espécies de dragões, e esses alunos, depois que eles passam por um treinamento que é bastante árduo, pode ser que eles sejam escolhidos por um dragão. E quando isso acontece, geralmente eles recebem uma habilidade que vem com essa ligação, que é muito íntima, de certa maneira. É como se eles compartilhassem pensamentos. Mas a Violet nunca quis isso pra ela. Ela queria ser uma escriba, como o pai dela foi, ela é uma estudiosa, a vida inteira ela se preparou pra ser uma escriba. E por isso, pra ela foi muito difícil aceitar a ordem da mãe, porque a mãe não deixou ela fazer uma escolha, simplesmente ordenou que ela deveria fazer uma tentativa. e aqui já vem as minhas primeiras impressões. Porque existem várias divisões dentro desse exército, que tá em guerra com o outro reino há muito tempo, há mais de 400 anos, se não me engano. E uma das divisões, a divisão de elite, é justamente essa que se liga ao dragão. Mas pra chegar até esse ponto, ela tem que passar por uma série de obstáculos, e assim, são obstáculos bastante fatais. Muitas pessoas, muitos alunos se perdem antes de chegar a esse momento da escolha do dragão. Então a gente já começa numa cena bastante tensa, porque é como se eles tivessem, esses alunos todos que pretendem integrar nessa unidade de elite, eles têm de passar por uma prova, que é uma ponte de pedra, que é o chamado de parapeito, e se eles caírem dali, vão morrer, não tem jeito, eles têm de atravessar. E assim, é perigosíssimo. A Violet, ela acabou treinando seis meses, nos últimos seis meses, pra tentar passar por essas provas todas, porque ela é muito pequenininha, é magra, né? Ela não é aquela mulher que treinou a vida inteira. Tem o cabelo grande, geralmente as mulheres que entram no exército, elas optam, tanto as mulheres quanto os homens, optam por ter cabelo curto, pra que isso não seja uma vantagem pro adversário no embate. Enfim, ela não tem quase nenhuma característica, mas ela é muito inteligente. E é isso que ela vai usar pra passar por esses primeiros testes, né? Até o momento, eu li até o capítulo 12, e o que que eu gostei e que me fez vir gravar esse vlog? Primeiro porque a própria autora, ela diz que ela vem de uma família militar. E eu acho que ela descreve tão bem todas as patentes, todas as divisões que existem dentro desse grande exército, que ficou muito claro pra mim. Eu sempre fiz uma confusão enorme entre patentes, eu não tenho nenhuma ligação nem com pessoas que estejam no exército ou na polícia, então eu faço uma confusão enorme com patentes. Mas a forma como ela explica a divisão desses esquadrões, dos pelotões, sabe? A forma como ela bola todas as provas, fica muito fácil de entender. E a Vi, ela tinha uma personagem interessante, porque apesar dela ser frágil, ela é muito inteligente, e até o momento é o que tá ajudando bastante, sabe? Então assim, eu gostei muito, porque começa frenético, ela já vai fazendo inimigos de cara, porque houve uma insurreição há um tempo atrás nesse reino, todos os cabeças dessa insurreição foram mortos, e seus filhos foram marcados e obrigados a passar por esses testes todos, então eles são marcados dessa maneira. E quem acabou com essa rebelião foi justamente a mãe da Violet. Por isso, quando a Violet chega nessa academia, e ela consegue passar pelo parapeito, que é a primeira prova, ela tem um alvo, né? Então ela sabe que tem um monte de gente ali que gostaria de vê-la morta. E os acidentes são muito comuns, as pessoas fecham os olhos pro que tá acontecendo, porque não só entre os alunos do primeiro ano, mas do segundo, do terceiro, tem filhos que foram dessa insurreição, cujos pais, cuja família acabou morrendo, porque a mãe dela acabou com todo mundo. Então ela vai ter que lidar com isso, e a gente tem de cara o nosso personagem, que eu acredito que seja o par romântico dela, que é o Zayden, que tem uma pronúncia diferente, porque o nome dele se escreve de uma outra forma, mas a pronúncia é Zayden, e o Zayden é justamente um filho de uma família que foi insurgente, então ele é marcado dessa maneira, mas apesar disso ele conseguiu chegar em altas patentes dentro dessa academia militar. Ele tem um dragão que é extremamente poderoso, e ele vai ficar nessa rixa o tempo inteiro. Mas de cara eu já consigo dizer o seguinte, ela tem um grande amigo de infância, que é o Daim, que eu não sei se é assim que se pronuncia, o Daim o tempo inteiro fala pra ela, Violet, você não vai conseguir, vamos fugir daqui, eu consigo te tirar daqui. O Daim, ele tá no segundo ano da escola. Ele é aquele amigo que quer proteger, mas é aquela proteção que diz assim, você não tem competência. E o Zayden, ele é o contraponto, porque ele fala, olha, se você quiser, você vai longe. Em alguns capítulos aqui, ele já começa a brincar, inclusive, e chamá-la de violência. Ele fala que não é Violet, é violência o nome dessa personagem. Porque ele percebe que ela tem um fogo. E apesar das pessoas não botarem fé, sempre veem como o elo fraco nessa situação, ele acredita que ela tem potencial. Mas assim, ele sabe que ela tá ali como a filha de uma inimiga da família dele. Mas a gente vai descobrir o que vai acontecer. Afinal de contas, estou no momento em que nós temos um grande evento, que é justamente o Da Escolha dos Dragões. Bom, então é isso. Vou vir comentando com vocês devagarzinho, e vamos ver qual vai ser a minha avaliação final. Espero que seja, né, que todo esse hype de Quarta Asa não seja em vão. Bom, já li cerca de 60% de Quarta Asa, já dá pra compartilhar mais algumas impressões. Primeiro que eu gosto muito de histórias com dragões. E eu tenho lido poucas, assim, de um geral. Eu acho que eu gostaria de ver mais desses grandes seres mitológicos. Mas eu adorei a forma como a autora descreveu os vários tipos de dragões. Então nós temos espécies com características próprias, habilidades próprias. Então ela tem uma propriedade, sabe? Eu acho que ela tem uma clareza muito grande em relação a esses seres para a história dela. E uma outra coisa, ela descreve super bem as cenas de embate, de modo geral. Aqui a gente está falando de alunos que estão numa academia militar e, portanto, estão treinando ali diversas habilidades. Entre elas, combate corpo a corpo. E algumas das cenas são, assim, muito gráficas. A gente tem já um antagonista muito claro para a Violet e que não é exatamente o Zayden. Muito pelo contrário, a gente já imaginava. Acredito que todo mundo que vai ler essa história já deve imaginar que esse teórico contraponto dela, na verdade, e acabar se tornando uma espécie de interesse acima de tudo por conta da atração física que a gente vê entre os dois logo de cara. Então ela tem um outro contraponto, de fato. E esse vai ter um embate com ela numa cena específica daqui. Porque, primeiro assim, esses alunos vão ter uma passagem para conhecer esses dragões de longe. E aí já é uma cena que fica até engraçada, porque eles ainda não têm ligação nenhuma com esses dragões e eles estão vendo ao longe, eles têm de ter uma distância entre um e outro, inclusive, porque se o dragão perceber que o aluno vai ser uma péssima escolha, ele pode, inclusive, incinerá-lo ali na frente de todo mundo. E isso acontece. E depois disso, a gente tem um outro movimento que é, teoricamente, a escolha propriamente que os dragões farão de seus cavaleiros. E, gente, que cena espetacular. Eu gostei bastante, assim, da movimentação. Claro que a gente tem um pouquinho de Deus Ex Machina em relação à Violet, porque ela é uma garota de compreensão frágil. O tempo inteiro, ela treinou para ser uma escriba, não para ser uma cavaleira, né? Não para ser uma guerreira. Então, ela menciona isso o tempo inteiro. Ela tem os músculos fracos, os ossos dela parecem que são fracos também. Ela fala diversas vezes que ela tem muitas contusões. Parece, às vezes, que ela tem TDA, sabe por quê? Ela se machuca com muita frequência porque ela é relativamente distraída em alguns momentos. Mas, então, tem um pouco de Deus Ex Machina, mas ela é uma construção que é lenta. Ela não é, de repente, uma personagem que fica extremamente poderosa ou que fica, de repente, forte. Ela sofre muitas coisas até chegar em algum momento que eu ainda não sei qual é. Mas ela sofre ali pequenas derrotas, mas que são pequenas e, como diz o nosso filósofo Ronaldinho Gaúcho, quando está valendo, está valendo. Então, nos momentos cruciais, ela não vai ter problemas. Ela vai ter a criatividade, a inteligência, toda a astúcia dela porque, afinal de contas, muita gente fala isso para ela diversas vezes. Ela é muito inteligente porque ela estudou muito. E aqui a gente tem uma divisão muito clara, sabe? Os soldados, eles acreditam que eles são superiores porque eles são guerreiros. Eles acreditam que estudar é coisa para os fracos. E quem estuda é que, de fato, entende que são deles que vêm as estratégias, são deles que vêm ali o conhecimento, inclusive histórico, para poder enfrentar as diversas situações. Então, a Violet já tem isso. Ela estudou muito, ela conhece muito das batalhas que aconteceram, da história desse lugar e ela se aproveita desse fato para conseguir passar ali com certa tranquilidade pelos eventos, pelas situações. Eu também esqueci de comentar que logo no início dessa segunda fase, que é quando ela já está lá dentro da academia, que tem um treinamento que me lembrou tanto as Olimpíadas do Faustão porque eles tinham que passar por uma série de exercícios que me lembraram demais. Não sei se você é da época que tinha as Olimpíadas do Faustão, mas a gente tinha, por exemplo, uma rota, um círculo giratório, ela tem que passar por esse círculo, depois ela tem que passar por pêndulos, ela tem que passar... São vários pequenos exercícios que me lembraram demais. Eu sei que isso não tem nada a ver, não contribui nada para a história, mas eu achei divertido, me lembrei disso, fui buscar até uma fanart para ver... É claro que nesse caso aqui ela está fazendo esses exercícios na face de uma montanha, então o risco de queda era a morte, então ela não podia cair de jeito nenhum, como não acontecia lá nas Olimpíadas, que era uma brincadeira, você caía em água, inclusive alguns alunos se perdem lá e essa aqui é chamada de armadilha, esse exercício. A armadilha, ela simula a subida para um dragão, porque você imagina, esses soldados, se eles se ligarem a algum dragão, eles vão ter que subir, descer em batalhas com muita rapidez, um dragão é um bicho bastante grande, então eles têm de aprender técnicas ali para conseguir rapidamente escalar e estar no dragão. Estou gostando demais e pela primeira vez eu estou inclusive fazendo alguma coisa que muita gente julgaria, é um absurdo. Estou passando o marcador aqui porque são tantas passagens divertidas, informativas, que a gente vai guardando assim e estou marcando muita coisa. Vamos ver se tem alguma outra passagem, mas eu acho que eu só vou voltar mesmo agora quando eu finalizar porque eu vou finalizar em dois, três dias no máximo e olha que eu estou lendo vários outros livros ao mesmo tempo, por isso que eu não peguei ele para ler todo inteiro, sabe? Para encerrar esse vlog, eu sei que eu fiz poucos takes, mas é porque eu fiquei tão imersa nessa história que eu não consegui ficar toda hora filmando ali tudo que eu estava achando do livro. Então vamos para a parte final e depois eu trago a conclusão da história de A Quarta Asa. Bom, nós temos eventos finais aqui, o terço final ele realmente é bastante frenético. Eu gosto muito da questão da saída da academia, sabe? Eu já li algumas outras histórias em que a gente tem pessoas que estão em treinamento militar e que passam o primeiro livro inteiro nesse treinamento, nesse aprendizado, das estratégias e eu gostei porque aqui a gente tem a visão de fora dessa academia. Então a Violet ela acaba saindo e ela vai descobrindo ali inclusive a própria força dela, nós temos embates. Nossa, nós ainda temos provas finais na academia que são completamente assim, assustadores, sabe? Eles trazem uma carga de perigo muito grande para a Violet. Claro que a gente imagina que ela vai se sair bem, como eu já falei, a gente tem muito Deus Ex Máquina porque a Violet apesar de ter sido treinada para ser uma escriba, ela acaba sendo uma ótima estrategista e ser uma ótima estrategista ajuda muito a conseguir passar pelos vários testes, alguns deles inclusive físico, mas que ela vai utilizar de toda essa bagagem intelectual que ela acumulou ao longo dos anos. Então tem hora que a gente fica assim, poxa, mas será que ela deu conta mesmo? Mas ela vai conseguir e ela tem essa ligação com esse grande dragão que é o mais forte deles e a gente vai ficar sem saber o porquê, então a gente vai entendendo porque que houve essa ligação e por conseguinte um pouco da ligação dela com o próprio Zayden. E essa saída da academia eu acho que foi bastante produtiva porque fez com que ela visse um pouco do que estava acontecendo, né? imagina, ela é a filha da comandante, então de certa maneira ela foi criada com certas regalias e ela vai tendo uma outra percepção de mundo. E assim, as cenas finais, gente, são completamente frenéticas. Eu vi gente dizendo que a autora não é muito boa para descrever cena de embate. Eu confesso que vez ou outra eu tentava entender o que ela estava descrevendo, posicionamento dos dragões, das outras pessoas, das cidades. Em alguns momentos eu de fato fiquei perdida, mas estava tão frenético que eu acabei abstraindo disso, né? Eu pegava as informações, olha ali, vem aqui, bateu lá. Outro ponto que dá para mencionar é que a gente tem muitas perdas ao longo do livro inteiro, né? Um monte de gente vai estar morrendo e algumas delas são bastante dolorosas, mas o final, o final me pegou completamente desprevenida. Eu não fazia ideia. É claro que a gente começa a formular hipóteses em relação ao Zayden e ao que ele pode estar ou não fazendo ali por conta dessa obrigação que ele se vê em cuidar de todo mundo que foi marcado. Mas eu realmente fui pega de surpresa e foi uma surpresa extremamente agradável, uma surpresa que é bastante promissora para o próximo livro. Então eu acredito que a autora tenha um material muito interessante para trazer para os próximos livros. Mesmo porque é bom lembrar que são cinco livros que a autora está propondo para essa série, ela precisa de ter muito material e o final de Quarta Asa ela já dá uma possibilidade que é muito boa. Bom, então, as minhas últimas reflexões em relação à Quarta Asa, eu tive uma surpresa muito boa, as minhas expectativas foram superadas, eu acho que mesmo sendo uma romantasia, esse novo subgênero juntando fantasia e romance, o romance em momento algum ele se sobrepôs à mitologia, ele esteve andando ali junto, porque são dois protagonistas que têm uma química muito boa, mas que têm a percepção deles em relação a quem eles são, a qual que é o papel deles nesse lugar, nessa academia, nesse mundo, e que não vão abrir mão dos seus objetivos, principalmente o Zayden, por conta de um relacionamento que está fadado ou der errado, porque a gente está falando de uma guerra, a qualquer momento qualquer um deles pode morrer, bom, eu acredito que nenhum deles vai morrer, lógico, pelo menos eu espero que não, mas eles, eles, eles estão vivenciando um mundo em que a qualquer momento qualquer um deles pode morrer, como a gente viu que aconteceram mortes ao longo do livro, eu acho bacana essa percepção que eles têm, né, em relação a essa, a esse distanciamento do relacionamento amoroso frente aos reais objetivos deles, gosto muito da questão de, do consentimento aqui que foi discutido, porque o Zayden não se aproveita de uma determinada situação, porque ele sabe que naquele momento a Violet não está raciocinando, então isso foi muito bacana de, de ter essa demonstração, ele tem muito claro pra ele as coisas, sabe, o Zayden é um personagem muito interessante, ele tem uma clareza em relação a quem ele é, ao que ele está fazendo, as coisas que ele carrega, as pessoas que ele carrega, gosto muito do Zayden, e a Violet é aquela personagem assim, que eu acho engraçada de certa maneira, porque ela, ela é tão desastrada que as coisas dão certo, e ela tem uma percepção tão assim, eu vou morrer, sabe, ela, não que ela queira morrer, mas ela sabe que em algum momento a coisa não vai dar certo, que não vai ser a inteligência dela que vai ajudar a passar por aquilo, mas ela vai conseguindo, ela vai conseguindo sobreviver mais uma vez, mais uma vez, a mãe dela vai ficando assustada, né, porque por mais que a mãe tenha, não sei qual que era a intenção da mãe dela ao mandá-la pra academia, porque a mãe não parece acreditar no potencial dela e a irmã da Violet é uma, nossa, uma irmã fantástica, sabe, aquela irmã que tá ali e que acredita nela, que ela vai dar certo, que ela vai conseguir, as relações familiares são interessantes da Violet, de um ponto positivo em relação à irmã e de um ponto negativo em relação à mãe, vamos ver como é que isso vai se desenvolver também nos próximos livros. Bom, então foram essas as minhas impressões finais em relação à Quarta Asa, lembrando que essa daqui foi uma prova antecipada que eu recebi da Livraria Leitura por conta da News que sai toda quinta-feira, acredito que a News já deva ter saído por lá e espero que você tenha gostado e vamos conversar, quais são as sugestões pra melhorar, sugestões de livros que vocês gostariam de ter vlog, pode até ser uma meta literária diferente, tá, ir trazendo livros que vocês gostariam que eu fizesse, que eu gravasse um vlog. Eu sei que ainda preciso melhorar bastante, conto com a sua sugestão pra ver o que eu posso fazer pra ficar melhor. Lembrando que eu vou deixar o link de compra pra esse livro aqui na caixa de descrição, se você puder utilizar o meu link pra comprar esse livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon, me ajuda bastante. Tenho o meu cupom de desconto que é maísa10 lá na Livraria Leitura, tudo tá aqui embaixo. Te agradeço imensamente se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos num próximo vlog. Até mais!